Olá, uma ótima tarde a todos, com você ligado na Globo, imagens ao vivo do estádio do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo em São Paulo, a casa do São Paulo, do tricolor paulista, que está em situação difícil, muito, muito pressionado no Brasileirão, está na zona de rebaixamento e hoje recebe o Sport, é um time que também está vivendo um momento difícil no campeonato, quer se afastar do Z4, da zona de rebaixamento e vive um momento de instabilidade. Está tudo pronto, vai começar o jogo no Morumbi, vai dar a saída ao São Paulo, apita o árbitro, bola em jogo, com você ligado na Globo, São Paulo e Sport, Brasileirão, a rodada de número 26, a partir de agora, Hernanes, Cueva, aí o peruano perdeu a bola. Na sequência do lance, a disputa entre Hernanes e Anselmo, ficou para o Edmar, vem por cima, o cruzamento, sobrou a chance, o chute para o gol do São Paulo. Gol! Marcos Guilherme, do São Paulo. Aos 35 minutos de jogo no primeiro tempo, festa do tricolor no Morumbi, Marcos Guilherme. Olha só, primeiro a disputa ali entre o Anselmo e o Hernanes, no chão o Hernanes conseguiu o passe para o Edmar, saiu o cruzamento, Henriques cabeceou a bola em cima de Ronaldo Alves, aí ela ficou de presente para o Marcos Guilherme. De frente para o gol, bateu sem chance para Magrão, olha só, passou até perto ali do pé esquerdo do Magrão, mas veio a queima-roupa, Marcos Guilherme, quarto gol dele no campeonato, São Paulo na frente, numa atrapalhada da defesa do Sport Cabral Neto. É, Rembrandt, o pior de tudo isso foi a forma como Marcos Guilherme recebeu a bola, né? Para não sair com essa derrota e não ficar em uma situação ainda mais difícil. Cruzamento, Riccieli tocou de cabeça, Sidão! Apita o árbitro, termina o jogo. Esse é o gol do goleiro, né? Sidão comemora muito, vibra o goleiro do São Paulo. Os jogadores comemoram com o goleiro Sidão. A defesa do jogo, para evitar o empate do Sport, para garantir a vitória do São Paulo. Terminou em Florianópolis, Atlético Goianiense 2, Havaí 0.